Obrigado. Então, eu passo a palavra para eles, para que possam começar com o tutorial. Por favor, fiquem à vontade de continuar as interações com eles e fazer as suas perguntas. Obrigado. Olá a todos. O meu nome é Eduardo Baraçal Morales e essa apresentação será em português. Se vocês preferem, podem obter o equipamento de tradução simultânea para acompanhar todo o tutorial conosco. Para a gente começar falando aqui um pouquinho... Vamos a começar falando um pouco sobre este tutorial de segurança. Espero que todos aí tenham prestado atenção na apresentação anterior, porque aqui a gente vai fazer como um complemento. Então, muitas das coisas que foram ditas na apresentação anterior, a gente vai complementar. Claro que vou ter uma mini revisão, mas é um complemento. Principalmente nessa parte do modo delegado, que foi mostrado muito o modo host, que é como o pessoal trabalha com o MiLacNic. E a gente aqui no Brasil, como não tem essa parte do modo hosteado, a gente trabalha com o modo delegado. Então, essa é uma apresentação que a gente vai mostrar como conversa com o serviço do Registro BR. Então, depois o Tiago vai fazer um tutorado com vocês. Nós vamos distribuir senhas para vocês logarem no laboratório e fazerem a experiência com a gente. Então, quem quiser ali vai poder aprender a fazer a configuração na mão com a gente. Mas também, quem tiver um pouco de dificuldade, vai poder assistir a aula que a gente vai fazer em conjunto com vocês. Então, aí vai ficar bem fácil. E é claro, estamos aqui em vários instrutores que vamos estar aí percorrendo a sala, explicando para quem ficou atrasado em algum comando, alguma configuração. Mas, para aqueles que estão assistindo aí remoto, a gente não vai conseguir fazer uma forma de que você acesse o laboratório. Então, aqui o laboratório, para você fazer em conjunto com a gente, vai ser somente para quem está aqui em sala de aula. Mas, quem está online, vai poder assistir a configuração sendo feita pela nossa equipe. E depois vai poder replicar no seu provedor, na sua instituição, para poder ir aplicar o RPKI. E aí, ter a parte de segurança no roteamento. Então, eu vou começar falando um pouco desse tutorial. Lembrando ali de uma revisão. Então, o que é o RPKI? O RPKI é uma estrutura desenvolvida para validar os recursos de numeração. Então, a gente vai estar falando de número de sistema autônomo e ali os prefixos IPs. Tanto IPv4 quanto IPv6. Aquilo que está alocado para você. E aí, você vai utilizar isso em conjunto no BGP. Porque isso daí vai prevenir algum dos problemas que a gente tem no BGP. Que é, no caso aí, o BGP hijacking. Só que, o RPKI, ele só funciona se todo mundo trabalhar em conjunto. Não adianta só um provedor aplicar. É a mesma coisa que quando a gente diz do IPv6. Não basta você só colocar IPv6. A internet tem que estar em IPv6. Então, é um trabalho que exige a colaboração. Todo mundo colaborando. A gente vai ter uma internet mais segura para todos. Tanto que essa parte do RPKI faz parte do projeto Manners. Que foi dito aí na apresentação anterior. Que é um jeito da gente ter ali algumas normas de segurança para roteamento. Então, a gente já explica ali do Manners. E fala aí para o pessoal assinar esse projeto. Se todo mundo assina, aplicando as melhores práticas de roteamento. Pensando em segurança. Vai melhorar a internet para todos. E o RPKI faz parte dessas melhores práticas. Mas vamos entender um pouquinho aí. Onde o RPKI pode nos ajudar. Então, dando um exemplo aí. Como a gente trabalha no BGP. Temos as rotas ali 2001 DB8 barra 32. E a rota 2000 DB8 barra 48. E percebam que essas rotas estão sendo anunciadas no BGP. Por sistemas autônomos diferentes. Um que a gente chama lá de 65538. E outro 65540. E perceba que o verdadeiro dono é o 38. E o 40 é o falso dono. Mas os dois estão fazendo o anúncio. É aqui que a gente começa a ver o roubo de prefixo. E como que o BGP trabalha com essas duas rotas? Na hora que você recebe. Você vai receber essas duas rotas. Ela vai olhar ali os atributos. Vai montar ali a tabela BGP. E também. Depois da tabela BGP. A gente tem a montagem ali da nossa tabela de roteamento. Com todos os protocolos. E o roteador acaba tomando a decisão do que? Da rota mais específica. Então, olhando esse cenário. Quando você recebe essas duas rotas ali no BGP. Você acaba preferindo o que é mais específico. No caso, o 48. Que é gerado pelo falso dono. É aí que a gente tem um roubo de prefixo. Só que com o RPKI. A gente vai trabalhar com o que? Uma validação desses anúncios. Então, se por acaso alguém tentar roubar um prefixo. No caso, o seu prefixo. E colocar ali uma rota mais específica. Você quando fizer ali a validação. Vai identificar que aquele sistema autônomo não podia fazer aquele anúncio. E aí você vai descartar. Como o pessoal tinha apresentado lá. Que tem um estado. E válido, válido e não conhecido. Essa daí vai estar marcada como inválida. E você vai poder descartar essa rota. E ficar só com a rota que está demarcada como válida. Que é realmente do verdadeiro dono. E aí o seu tráfego vai direitinho para aquele sistema autônomo. Então, perceba que a gente já está evitando o roubo de prefixo. Mas como que funciona o RPKI? A gente pode dividir ele em duas partes. Aqui tem uma estrutura que explica um pouquinho ali. De uma visão superficial. A gente tem a parte da certificação. E uma parte da validação. Então, ali vocês estão vendo ali. Autoridade Certificadora Pai. Autoridade Certificadora Filha. Repositório. O validador. O roteador. E o roteador conversando com outros sistemas autônomos. E a parte que a gente vai trabalhar aqui com vocês. É a parte ali da certificação. Mas tem também a parte da validação. Então, explicando ali. Certificação de recursos. Que a gente vai anunciar lá os prefixos no RPKI. A gente vai criar uma estrutura de dados. Para colocar o nosso prefixo. E aí, qualquer um que possui esses recursos de IPs. Vão poder utilizar. E nessa parte de certificação. Vai dar para a gente uma segurança. Qual seria a segurança? De que ninguém vai roubar os nossos prefixos. Porque você vai estar lá com o seu prefixo anunciado no BGP. E você vai estar lá com a certificação daquele prefixo. Falando que você pode anunciar aquele prefixo. Então, se alguém tentar roubar o seu prefixo. E alguém que estiver validando. Vai identificar. Que aquele prefixo não poderia ter sido anunciado por um terceiro. Então, nessa parte. A gente já está protegendo os nossos anúncios. Os nossos prefixos. Na segunda parte. Seria o que? A validação. Que a gente vai consultar os prefixos anunciados lá no RPKI. A gente vai depois trabalhar isso no roteador, no BGP. Que vai evitar que a gente receba anúncios errados no nosso BGP. Ou seja, se alguém roubou o prefixo de outro. A gente não receber essa informação errada. E não mandar o nosso tráfego para essa informação errada. Então, perceba que são duas partes independentes. A parte que a gente vai trabalhar de certificação. E a parte de validação. Nessa parte de certificação, protege os nossos anúncios. Na validação, protege o nosso roteador de receber informações erradas. Só que esse tutorial. A gente vai focar na parte de certificação. Que é essa parte que está dentro ali do quadrado vermelho. Não, desculpa. Um retângulo vermelho. Então, a gente vai trabalhar com aquela autoridade certificadora pai. Autoridade certificadora filha. E a parte do validador foi até mencionado na parte da manhã. Com o Forte, falando do Haltinator. Que é onde a gente vai conversar com o nosso roteador. Para a gente não receber as informações erradas. Só que a gente vai fazer esse tutorial. Só na parte de certificação. Por quê? Porque aqui a gente tem uma divergência. Quando a gente está trabalhando com o LACNIC. O LACNIC tem a parte hospedada. Enquanto o NIC-BR não tem. Então, a gente vai fazer para vocês a parte do delegado. Que tem que conversar ali com o CRIO e o sistema do NIC-BR. Mas que também o LACNIC permite. Então, se vocês quiserem. Vocês podem utilizar o sistema delegado. Também aí nas informações do LACNIC. Então, quem não é brasileiro aqui. Também pode utilizar esse módulo delegado. Para conversar com o LACNIC. E tem vantagens e desvantagens de usar cada um dos módulos. A gente vai comentar aí um pouquinho mais para frente. Então, ali. Falando da certificação. Aqui a gente trabalha com uma certificação digital. Que vai associar uma chave pública com o seu dono. Então, aqui a gente está falando aí de criptografia assimétrica. Que a gente trabalha com chave privada e chave pública. O que uma faz, a outra desfaz. Para aqueles que não conhecem um pouco de criptografia. Então, assim. Você vai ter ali uma senha que é dita como se fosse a sua chave privada. Que você não pode divulgar. E você vai ter ali uma senha que vai ser dita como a sua chave pública. Que ela é pública. Que você deve divulgar. Então, aí o pessoal vai conseguir ver através da sua chave pública. Que você é realmente dono daquele recurso. Porque o que uma faz, a outra desfaz. Então, quando você fizer qualquer uma ação com a sua chave privada. Todo mundo que tiver a sua chave pública. Vai identificar que só você podia ter feito aquela ação. Porque o que uma faz, a outra desfaz. E vice-versa. Se você quisesse, por exemplo, mandar uma informação criptografada para alguém. Você pega a chave pública. E só quem tem a chave privada vai conseguir descriptografar. Mas no caso aqui, a gente vai falar de assinatura. Ou seja, quem tem a chave privada que vai colocar ali uma informação. Só ele pode colocar e todo mundo pode conferir. Que é um modelo aqui de a gente trabalhar depois com as PKI's. Que é uma infraestrutura de chaves públicas. Então, o certificado contém a chave pública assinada pela autoridade certificadora. Então, aí a gente tem até um exemplo aí do Brasil. Que existe, a ICP Brasil. Mas no caso aqui, a gente vai comentar do LACNIC e do NIC-BR. Que é para caso do RPKI. E aí a gente vai ter a certificação dos recursos. E associar a chave pública com os recursos. Então, falando aí do modelo de PKI. Para a gente entender como funciona essa infraestrutura. Essa cadeia de certificação. Então, a gente tem ali as autoridades certificadoras. Que são entidades confiáveis. E tem as suas chaves públicas amplamente conhecidas. Lembra? Porque é público. E a gente vai ali usar a chave da raiz. Que ali é a base. Quer dizer, a base não. Que ali é o topo da onde a gente está mostrando no nosso desenho. A letra A e a letra B. E vai usar ali a chave da raiz. Que é auto-assinada. Para assinar as outras chaves na cadeia. Então, um assina a chave de baixo. Até a gente chegar nas entidades finais. Que são aquela F, G, H, Y e I, J. Então, uma assina a outra. E é assim que a gente trabalha. Então, é importante a gente proteger as chaves. Porque elas são críticas. Então, a gente está falando das chaves privadas. Porque aqui é um modelo de criptografia assimétrica. Então, só mostrando um pouquinho ali. Como funciona a mesma estrutura puxada para dentro do RPKI. A gente tem ali as CA as raízes. Que são o Afrinic, o Apnic, o Arim, o Lacnic, o Ripe. E aí depois a gente tem o quê? As entidades certificadoras filhas. No caso, temos ali o NICBR por Brasil. E aonde que vai entrar o seu provedor? Ele vai entrar ali na CA filha, lá embaixo. Então, você vai subir uma ferramenta. Que a gente vai comentar para vocês. Que é o CRIO. E você vai conversar com o NICBR. E o NICBR conversa com o Lacnic. Então, a gente segue nessa hierarquia. No caso, perceba ali do Lacnic. Tem também uma setinha apontando lá para baixo. Porque não necessariamente você precisa conversar com o NICBR. Pensando ali se você é fora do Brasil. Você vai conversar direto com o Lacnic. Então, você vai poder utilizar esse módulo delegado também ali no Lacnic. Então, você vai instalar o mesmo software com a gente. Só que em vez de conversar com o NICBR, você conversa com o Lacnic. E aí a gente tem nessa CA raiz. A confiabilidade implícita. Porque os certificados são auto-assinados. Ele não tem alguém para assinar para eles. Então, eles têm que se auto-assinar. E depois eles começam a assinar todo na cadeia. Então, vai assinando do de baixo. E a gente tem aí essa hierarquia de cadeia de certificação do RPKI. Então, falando um pouco da autoridade certificadora. E aí eu vou passar aí para o Anderson complementar. E depois a gente vai para a parte dos tutoriais. O Anderson, fica à vontade. A gente precisa ter uma entidade que a gente confie nessa entidade para ela poder realmente certificar se aquilo que a gente está falando realmente eu tenho permissão para fazer isso. Então, a gente tem ali os RIRs. Voltando aqui, a gente vê que nessa parte aqui, nós temos que a autoridade certificadora PAI vai entrar, que são os RIRs. No nosso caso, a gente vai ter ali o Lacnic, vai ter o Arim, o Afrinic, o Apnic. Todos os cinco RIRs, que são essa autoridade certificadora PAI. Então, que são as autoridades que entregam os recursos. Quando você quer solicitar numeração, endereço IP, ASN, dependendo de onde você está, você vai ter que conversar com algumas dessas entidades. Então, essas são as entidades que elas alocam esses recursos. Elas que têm autoridades para certificar se realmente aquilo que você está dizendo, você pode dizer ou não pode falar. Então, a gente vai ficar nessa parte aqui da autoridade certificadora PAI. Como a gente está na região do Brasil, então, a gente vai ter, aqui no caso, o NIC-BR fazendo esse intermediário. Então, se você está no Brasil, você vai conversar com o NIC-BR e vai fazer para fazer essa primeira parte de certificação dos recursos. Onde eu vou trocar as chaves com o registro BR. Certo? Então, a gente vai ter aqui que são essas organizações que distribuem os recursos, como eu falei. Então, elas são os detentores e elas sabem para quem está alocando cada uma das coisas. E abaixo dessas entidades, a gente vai tendo as entidades filhas até chegar nas endentities, que são, no caso, são os provedores de internet que vão ter que conversar com as entidades que estão acima dela, naquela cadeia de certificação. Certo? Então, aqui. Cada REER pode ser uma fonte autoritativa disso aí. Então, eles têm o poder de delegar os números e de delegar os ASNs. Então, a gente vai ter ali uma CA, essa entidade aí, certo? Que vai dizer que aquele endereço IP está associado àquele ASN. E a partir disso aí, a gente assina com essa troca das chaves que vão ocorrer. E a gente vai ver aqui no tutorialzinho que o Tiago vai mostrar como é que a gente faz isso aqui na região do LACNIC, no NIC-BR, que é aqui Brasil. Então, aqui, como o pessoal falou no tutorial passado, a gente vai ter esse documento, esse arquivo, que a gente chama de ROA, o Routing Origin Authorization, que é o objeto que vai estar assinado lá, digitalmente, que vai estar lá dizendo assim, olha, eu autorizo esse ASN, o meu ASN ou o seu ASN, a originar esse prefixo. Então, todo mundo vai poder consultar essa ROA, ó, existe uma ROA falando que o ASN 2020 pode originar esse prefixo. E se alguém vier ali, o ASN 3030, tentar originar aquele mesmo prefixo, já existe uma ROA certificada lá por uma autoridade certificadora lá, então, dizendo que quem pode fazer aquilo é o ASN 2020, não o 3030, né? Então, aquela ROA, né? Aquela rota, ela vai ganhar uma classificação lá de inválida, né? Então, a gente vai filtrar esse anúncio, porque muito provavelmente é alguém querendo fazer um hijacking, certo? A gente sabe que erros humanos acontecem, né? Que você está lá no BGP, está tentando fazer... E você pode, sem querer, realmente, digitar algo errado, certo? Então, a gente também, além dessas atitudes maliciosas, a gente também pode fazer, né? Nessa situação em que as pessoas também... As pessoas erram, humanos erram, certo? A gente está propício a erro. Então, a gente consegue se defender das atitudes maliciosas e dessas atitudes aí que foi um acidente, né? O pessoal simplesmente errou aquela configuração lá. Então, a gente vai ter essa rua, certo? Que vai estar falando lá, olha, esse prefixo, ele pode ser originado por essa SN aqui, certo? E você pode colocar também lá, como o pessoal mostrou, por exemplo, a sua rota mais agregada, certo? Ou aqueles prefixos específicos, né? Você pode colocar lá também, por exemplo, do barra 20 até o barra 24, né? Então, tudo aqueles anúncios que estão dentro dessa faixa vão ser validados por aquela rua, tá bom? Além disso aqui, olha, todos os anúncios devem estar cadastrados em uma ou mais ruas, né? Então, isso vai ser, né? Quando você publica esse anúncio, ele vai cair lá naquele repositório do RPKI, certo? E esse repositório, ele vai ficar lá de maneira global, que vai ser consultado já na... Quando a gente está falando da parte de validação, né? Então, os softwares validadores, eles vão lá no repositório do RPKI, vão baixar aquilo da LeanCash lá, e depois você faz o teu roteador conversar com aquele software lá de validação, e ele vai classificar cada uma daquelas rotas lá, se tiver uma rua para ela, né? Certo? E a gente vai ver um pouquinho mais na frente, também, que a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente começa a usar RPKI, e a gente tem lá nossas ruas, quando eu faço uma publicação extra lá no BGP, eu tenho lembrar também de ver se está tudo ok lá no RPKI, certo? Porque senão aquela minha roda, ela pode ser invalidada, né? Você é o dono daquela roda, aquele prefixo é seu, certo? Mas tem uma rua falando que você não divulga nada mais específico que aquilo, né? Então, isso, vocês também têm que tomar cuidado com isso daí, certo? Então, se uma organização aqui, ela quiser alocar os seus recursos para outros AS, né? Então, a gente tem duas opções. A primeira é você gerar rua, né? Para os próprios anúncios lá do seu AS, né? Ou seja, você é um ASN, e você aloca recursos para os seus clientes, né? Então, você pode gerar as ruas para os seus clientes. Mas lembra também que a gente está naquela partezinha aqui. Se a gente voltar, a gente vai ter aquela escadinha lá, né? Da entidade pai, entidade filha. Então, ali você também pode gerar um certificado para aquela outra organização, e assim o teu cliente vai gerar a própria rua, certo? Então, a gente pode fazer dessas duas formas, tá? Se existir uma rua para um prefixo, a origem daquela rota é validada, né? Então, e publicar uma rua incorreta é pior do que não publicar, que foi aquilo que eu estava falando lá. Ah, e se não existir uma rua, né? Para aquela rota lá específica. Aí a gente vai entrar com as rotas, né? Ela vai ser classificada como desconhecida, né? Então, você vai entrar, muito provavelmente, você vai cair naquela lista lá de ASNs que ainda não estão utilizando o RPKI, certo? Se não existe um documento, né? Falando que você pode publicar ou não aquela rua, então aquela tua rota vai estar desconhecida. E até esse momento, rotas desconhecidas ainda não estão sendo filtradas da tabela de roteamento, certo? Então, a boa prática que a gente vê hoje é filtrar apenas as rotas desconhecidas, né? E aceitar as rotas válidas, né? Você as rotas inválidas, você filtra as rotas inválidas e aceita as rotas válidas e desconhecidas. Rotas desconhecidas, né? Não existe uma rua para aquela rota lá, certo? Se não existe uma rua, muito provavelmente aquele sistema autônomo ainda não conhece o RPKI ou ele está começando a estudar um pouquinho mais sobre RPKI, tá? Aí aqui a gente volta lá, né? Existem dois modos de operação do RPKI. Vocês viram a apresentação passada, né? Falando um pouquinho sobre o modo hospedado, que é o modo em que vocês, quem não está na região do Brasil, certo? Vai conversar lá com o LACNIC. E a gente tem o modo delegado, que é como a gente implementa aqui no Brasil, aqui no NIC-BR. Como é que funciona esse modo delegado, né? Então a gente vai ver que a gente precisa instalar um software para fazer toda essa parte de certificação dos recursos, criação, publicar as ruas. E esse software, ele é o CRIO. A gente tem aqui o desenvolvedor do CRIO, ele vai conversar um pouquinho mais com vocês também. E vocês vão ver que toda essa parte aqui da geração das CEAs, assinar, trocar chave com registro, vai ter que ficar num servidor que quem vai gerenciar é você, né? É o sistema autônomo que vai ter esse controle, essa gerência aí. Então a gente vai fazer a instalação desse software, que é o CRIO, e a gente vai fazer ele conversar com o registro BR, né? Então a gente vai trocar lá as chaves com o registro BR e vai ver toda a parte de publicação lá das ruas, disso daí acontecendo aqui. Mas isso só vai funcionar, pessoal, no nosso tutorial, tá? Para quem está no Brasil, tá bom? Então isso só funciona para Brasil. E quem estiver aqui e quiser acompanhar o laboratório, a gente vai orientar como é que a gente faz isso aí. Então a gente vai ter o modo delegado, né? Que é o modo que a gente usa aqui no Brasil, tá? E assim, facilita a automação, então a gente consegue fazer alguns scripts e conversar direto lá com o CRIO por linha de comandos, a gente consegue automatizar algumas coisinhas, e ele centraliza toda essa parte de gerenciamento de ruas, né? Na organização detentora do recurso, né? Então você vai ter que ter um servidor com o CRIO rodando lá, e onde você vai publicar suas ruas, isso tudo fica no teu gerenciamento, né? Você que vai controlar a tua chave privada. E aqui você também vai, aquilo que eu já falei lá, né? Se você é uma entidade, e você delega recursos lá para os teus clientes, você vai poder delegar os seus filhos para aquele teu cliente, e assim a gente dá mais autonomia para o sistema autônomo, né? Gerenciar o seu próprio RPKI. Então o modo delegado, né? A comunicação entre o teu servidor CRIO com o registro BR acontece com esse protocolo up-down, né? Então, a geração do repositório, toda essa parte de armazenamento da chave privada, né? Então enviar o certificado para assinatura lá no CAPAI, que no caso o registro BR vai ficar a critério desse protocolo aí, que vai fazer toda essa publicação dos certificados e das ruas. O software que eu falei, né? O que é que eu preciso para utilizar o modo delegado, para utilizar o RPKI no modo delegado? A gente vai precisar do software, que eu já adiantei, é o CRIO, e o CRIO ele é desenvolvido pelo NL Netlabs, o TIN está aqui, ele vai conversar um pouquinho com vocês, tá? E a gente vai fazer essa instalação em um servidor próprio, que vai estar na tua infra lá, que você vai gerenciar esse servidor, tá? Então, o que é o CRIO, né? Eu vou falar aqui genericamente, porque eu vou deixar o TIN conversar um pouquinho mais com vocês, mais para frente, mas ele é o software que a gente usa para fazer a criação, gerenciar as ruas, publicar os CAs, então toda essa parte aí a gente vai utilizar o CRIO, certo? E vocês vão conseguir fazer isso aí, né? E o CRIO ele tem uma linha de comando, né? Uma interfacezinha também, uma interface gráfica, e por linha de comando. Então, quem facilita toda essa parte, quando você vê essa parte da interface gráfica, a gente vai ver isso daí funcionando, tá? Mas, quem quiser automatizar, e quem quiser mexer em algumas funcionalidades mais avançadas, a gente consegue fazer isso também por linha de comando, né? Você não precisa, talvez, subir lá aquele serviço em uma máquina, em um servidor que tem interface gráfica, né? Você consegue utilizar ele por linha de comando lá completo, tá? O que a gente pede, pessoal, é que é de extrema importância manter o servidor CRIO sempre ativo. Lembra lá, né? Os documentos do RPKI, as ROAS, elas têm validade, né? Então, elas precisam, né? Ser validadas também de tempos em tempo, né? O servidor CRIO vai conversar com o registro BR de tempos em tempo para que atualizações automáticas aconteçam nesses documentos, e eles sejam revalidados. Então, se o teu servidor CRIO está fora, né? Está down, o registro BR não vai conseguir conversar com o teu servidor CRIO, e tudo aquilo dali vai ser, vai voltar, vai ser considerado como se você não utilizasse o RPKI, né? Aquela tua rota, aquela tua ROA, que certificava aquele teu recurso lá, vai deixar de existir, e você volta lá para o desconhecido, né? Não existe uma rota para aquilo dali, não existe uma autoridade certificadora certificando que você pode fazer aquele anúncio, certo? Então, deixem lá o servidor CRIO, né? Claro, ele pode estar... Você passou por uma indisponibilidade elétrica e o servidor ficou ali algumas horas, talvez até um dia, isso não tem problema. O problema é quando a gente precisar, né? Fazer essa atualização, revalidar alguma coisa, e o CRIO não conseguir conversar lá com o registro BR. Então, aí você volta lá para aquele status lá de não utiliza o RPKI, certo? A manutenção é essencial, pessoal. Não esqueça do RPKI. Mexer no BGP, a gente precisa atualizar as ROAS, né? Aqui a gente traz um caso do pessoal que utilizava lá, eles utilizavam o ASN 3215. Então, ele tinha ali vários anúncios lá, barra 16, certo? Tudo bem, ele tinha uma ROA para cada um daqueles anúncios permitindo, né? Ou seja, aquele ASN pode publicar aquele barra 16. Mas por questões internas, por questões políticas, né? Então, eles mudaram aqueles anúncios agora e começaram a publicar um barra 17, que é mais específico. Só que eles não lembraram de atualizar o RPKI. Ou seja, mesmo eles sendo os detentores daquele recurso, né? Ele podendo estar utilizando aquele barra 17, mas existia uma ROA falando que o ASN 3215 só publicava barra 16 e surgiu um barra 17 na internet. Então, todos aqueles anúncios foram invalidados, certo? Então, lembrar de agora que a gente precisa, né? Atualizei as minhas rotas, publiquei algo novo, publiquei algo diferente lá no BGP. Atualiza também o CRIUR, né? Atualiza lá o RPKI, faz uma ROA, certo? Que seja mais específica também, né? Mudou os anúncios, a gente vai atualizar as ROAS, certo? E para quem precisa, né? A gente fala muito isso nos cursos, né? Quando a gente dá essa aula de RPKI, que a gente pergunta quem já usa aqui, a gente vê que poucas pessoas ainda conhecem um pouquinho sobre o que é RPKI, ou já estão, alguns até, né? Mas são, a frequência é menor, já até utilizam RPKI, certo? Mas a gente mostra todo esse funcionamento e a gente vai mostrar aqui no tutorial que já já o Tiago vai mostrar aqui para vocês, certo? E nessa fase ainda de que a gente já está há algum tempo falando sobre RPKI, né? O Registro BR, ele disponibiliza esse serviço de monitoramento que informa se aquelas configurações que você colocou lá no sistema, elas estão corretas, né? Então, a gente tem isso daí também como algo extra para ajudar vocês, né? Na hora de inserir configurações lá, certo? E agora a gente vai ver, né? Como é que a gente instala o CRIO, né? Então, a gente vai ver o CRIO funcionando, certo? A gente vai disponibilizar aqui um laboratório para quem quiser acompanhar, tá bem? E o Tiago vai mostrar para vocês, vai explicar direitinho aí como é que, quem quiser, como é que acessa o laboratório e pode fazer o passo a passo, né? Eu, o Tiago, eu, o Eduardo e o Lucas, a gente, quem quiser acompanhar, a gente vai estar aqui para orientar vocês, certo? É um passo a passo bem legal. E a gente vai simular, né? Toda essa parte de instalação do CRIO e depois toda a parte de publicação, né? Trocar chaves com registro BR, publicar um arroa, certo? Então, é um laboratório bem legal. Pessoal, vocês compartilham o computador do Tiago? Isso! Meu nome é Tiago, sou instrutor aqui do NIC BR e eu vou mostrar para vocês, então, um pouco do passo a passo aqui de como fazer a configuração do CRIO desde a instalação até a publicação de prefixos dentro do CRIO. Então, o pessoal da equipe está passando aí, quem quiser, né? Deixa a mão levantada aí que a gente passa aí alguns grupos para vocês poderem fazer junto com a gente. Mas eu vou fazer junto, de qualquer forma, tá? Então, se eu não conseguir aí, não tem problema, tá? Só acompanhar aqui comigo. Então, a primeira coisa, acessem o Então, nesse site, a gente tem aqui, né? Alguns cursos, a gente deixou aqui a parte do LACNIC para vocês, então, acessem aqui o LACNIC 40, tutorial. Tem a parte aqui, né, do BGP com o CRIO. A gente disponibilizou também os slides, o laboratório em PDF e em Docx, se alguém quiser copiar e colar para ficar mais fácil. Eu vou abrir aqui em PDF, só para ficar poderem visualizar. Então, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui, que esse negócio... Tá. Beleza. Então, esse aqui vai ser, né, o laboratório que a gente vai fazer. Tá, então, o pessoal está recebendo aí os grupos. Para acessar o laboratório, a gente vai acessar esse link aqui, né? O lab-curso.ceptro.br Tá, então, acessando esse link aqui, ele vai te mandar para uma tela de login. Deixa eu fazer o logout aqui para você. Então, entrando na página aqui do lab-curso.ceptro.br, vai pedir o seu login. Vocês estão recebendo um grupo. Tá, então, para logar aqui no sistema, o login vai ser lab-nic e o número do seu grupo. No meu caso aqui, eu vou usar o grupo 90. E a senha é lab-grupo e o número do grupo. Tá, então, no caso aqui é login lab-nic 90, senha lab-grupo 90. Vocês vão entrar com o número que o pessoal da equipe está te dando. Tá, então, fala lá, se é o 23. Lab-nic 23, lab-grupo 23. Ok? Na hora de acessar, escolham, tá, o modo HTML5 aqui embaixo. tá, então, não esqueçam, tá, de mudar o acesso para o modo HTML5, senão você vai precisar instalar o pacote do IV, não precisa. Tá, então, abre aqui no modo HTML5. Esse carinha aqui é uma ferramenta chamada IVNG. É uma ferramenta de emulação e virtualização de sistemas de redes. No caso aqui, a gente está usando uma máquina Linux pra fazer a configuração aí do CRIO. Então, vocês vão estar acessando remotamente o nosso servidor lá do NIC.br pra fazer esse experimento. Então, entrando aqui, se você entrou no modo HTML5, o laboratório deve estar... Alguém entrou aqui na minha conta. Vamos lá, de novo. Imaginei que isso fosse acontecer, mas faz parte. Então, gente, acessem com o grupo que vocês estão recebendo. Então, a gente vai entrar aqui. Clicando na máquina, vocês vão acessar aqui a máquina virtual de forma... Usando aqui o VNC do HTML. Então, vocês vão acessar a máquina aqui. A dica que eu dou pra fazer esse laboratório é abre o browser da máquina e baixa o laboratório. só que pra fazer isso, a gente tem que fazer um passo inicial aqui. Que é o quê? Fazer a configuração da rede. Porque esse laboratório tem uma limitação, então eu preciso mudar o MAC address do equipamento pra receber um IP e acessar a internet. Então, quem entrar aí no laboratório, faça aí a configuração da mudança de MAC address pra justamente poder aí fazer aí o acesso à internet e baixar o laboratório pela máquina porque daí você consegue copiar e colar os comandos. Eu tô com a máquina aqui. Vamos... Tá... Bom... Vamos lá. Tá... Eu deixei baixado aqui, né? O laboratório. Mas vocês podem baixar depois. Então, vamos lá. Falta muita gente receber o grupo ainda? Não. Então, conforme vocês vão recebendo aí, vocês podem fazer o passo a passo do laboratório. O que a gente precisa começar fazendo? Então, isso aqui não tem a ver com o CRIO. Isso aqui é uma limitação do laboratório. Como a gente usa o IV, na hora que a gente duplica os laboratórios pra vocês acessarem, as máquinas... No caso da máquina Linux, em específica, ela sobe com o mesmo MAC address. Então, na hora que você conectar aqui, vai estar todo mundo conectando no mesmo endereço MAC. Então, não vai ter conexão. Então, a gente pede pra mudar aqui só pela... É uma limitação do laboratório. Tá, então... É... Vamos fazer essa configuração aqui. Diga. Ah, então, como vocês viram, tá o Eduardo, o Anderson e o Lucas. Eles estão andando aí na sala. Se vocês tiverem dúvida, tiver problema pra acessar, não tiver conseguindo fazer, levanta a mão, que eles vão estar passando aí pra ajudar. Ok? Então, vamos fazer aqui a primeiro passo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco aqui o... Tamanho da letra. Opa. Beleza. Será que dá? Eu vou aumentar um pouquinho mais. Tá. Então, tô aqui com o terminal, né, e tô aqui com o laboratório. Então, ele pede primeiro pra desligar a interface, né? Então, a gente dá um sudo IP-link-set dev ns3. A gente desliga ela, dá um down. A senha, tá, é septro. Então, ele vai desligar aí a minha interface. depois, ele vai pedir pra mudar o MAC address, né? Então, a gente vai aqui sudo IP-link-set dev ns3 e aí colocar aqui o endereço MAC. Então, ele pede para colocar para colocar isso aqui, né? 0050 02 00 04 e aqui, gente, toma cuidado, tá? Onde está o XX, troca pelo número do seu grupo. Então, no caso aqui do meu grupo, é o grupo 90. Então, vai mudar o MAC address aqui pro para esse endereço. E aí, né? Feito aqui a configuração, ao invés de dar o down, agora a gente vai subir a interface. Então, são esses três comandinhos. Feito essa configuração, dá uma olhada, né? Dá um IP ADDR, alguma coisa assim, para ver se subiu a interface direitinho, né? Então, no caso aqui, a gente quer ver, né? A interface NS3. Ela está de pé. Recebeu um IPv4. E aí, tenta fazer um ping, alguma coisa assim, para ver se está com conectividade com a internet, né? Então, dá um ping, sei lá, mic.br. Então, está pingando, então, está com acesso aí à internet. Beleza. Então, gente, esse passo é importante porque precisa ter acesso à internet para fazer o laboratório. Por quê? Porque uma parte da configuração, a gente faz no nosso servidor, que é a instalação do CRIO e a configuração dele. Mas a outra parte é que a gente tem que parear esse serviço com o serviço do registro BR. Então, o modo delegado, ele tem que ter essa comunicação dos dois servidores. Então, não adianta eu só fazer a configuração do meu lado. Eu preciso entrar no sistema do registro e colocar as informações do meu servidor lá, senão ele não funciona. Então, a gente precisa ter esse acesso. Ok? Então, esse primeiro passo aqui, como eu falei, não tem a ver com a configuração do CRIO em si, isso aqui é só uma limitação do laboratório. Depois, a gente vai fazer, então, a instalação agora do CRIO. A gente deixou aqui alguns comandos, pode ser que em algum momento, o pessoal da NL Netlabs mude o passo a passo, porque atualizou, porque teve alguma coisa de diferente. E aí, eu recomendo vocês sempre acessarem o site deles, porque como eles desenvolvem o aplicativo, a fonte original é lá. Então, lá sempre vai ter a documentação mais atualizada. Então, se você for fazer isso no seu servidor, lá no seu provedor, eu recomendo você sempre pegar a última documentação no site da NL Netlabs. Ok? Então, nesse caso em específico, a gente tem um probleminha aqui na biblioteca da Libcurl. A gente vai precisar desinstalar ela e reinstalar. Então, a gente... É por isso que a gente deixou o arquivo em docx, porque uma vez que você está com a internet, você consegue acessar o site do Moodle pela máquina virtual e baixar o laboratório em docx. E aí você consegue copiar e colar. Então, eu estou com o laboratório aqui em docx aberto na máquina virtual e aí eu consigo copiar e colar os comandos que facilita bastante, diminui bastante a chance também de errar algum comando. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui só para a gente poder fazer aqui os comandos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desinstalar a biblioteca que dá problema aqui. Vou tirar esse bar aqui. Então, primeiro dou um apt remove e essa biblioteca. Ele vai desinstalar. depois ele pede para instalar aqui alguns pré-requisitos. Então, nesse caso aqui a gente vai instalar aqui algumas bibliotecas. Então, ele está baixando aqui e fazendo a instalação das dependências do CRIO. E aí, a gente vai precisar inserir o repositório do CRIO para fazer a instalação. Isso aqui, provavelmente no futuro talvez fique até no próprio repositório do APT ou tenha um PPA. Facilita um pouco mais, mas aqui não tem nenhum segredo. a gente vai lá e insere o pacote da NNNetLabs aqui no repositório do nosso Linux e aí ele vai atualizar o pacote APT. vamos baixar aqui o repositório depois eu vou inserir aqui no sources.list do APT o repositório e eu recomendo bastante vocês copiarem e colarem porque qualquer coisinha errada aqui vai dar erro e não vai ser fácil de achar esse erro depois. Então no próprio site da NNNetLabs você consegue copiar e colar. Então vamos inserir aqui. Se vocês forem pegar do site só toma cuidado que lá você precisa escolher qual que é a sua distribuição Linux. Então no nosso caso aqui a gente está usando uma máquina Ubuntu então tem que pegar o repositório certo. Colocando aqui o repositório aí é só dar o sudo apt update para atualizar. Opa apt Então agora ele vai pegar aqui o repositório da própria NNetLabs para atualizar também. Então está pegando aqui e finalmente instalar o CRIO Tudo bem gente vocês conseguiram fazer a instalação também se tiver dúvida levanta a mão que o pessoal está para ajudar vocês. Ok? Então ele instalou o CRIO o que eu preciso fazer agora? Fazer a configuração dele. Toda parte de configuração do CRIO ele está nesse arquivo aqui CRIO.conf então você pode dar um nano pode dar um VIN o que você achar melhor para editar o arquivo E aí deixa eu aumentar aqui senão não vai dar para ver nada. Então esse aqui é o arquivo de configuração do CRIO. Aqui você consegue personalizar tudo que você precisa. Então ele fala que essa é a pasta onde vão ficar armazenados os arquivos do CRIO. onde que está o PID os logs então tudo que você precisar personalizar aqui você consegue fazer nesse arquivo. Então um IP específico coisas que você precisa desabilitar então toda coisa de configuração dentro do CRIO se você precisa de alguma configuração específico você altera aqui. No nosso caso a gente vai usar as configurações padrão a gente só vai mudar um parâmetro aqui que é esse admin token que a gente precisa para fazer o login no CRIO então pode deixar o admin aqui mas no caso a gente vai só mudar para facilitar o login do laboratório então a vai mudar aqui para septro e aí se você entrou com o nano para salvar é ctrl mais o e para sair é ctrl x então a gente mudou a senha aqui de acesso para septro no caso aqui é lacnic 40 deixa eu deixar a mesma senha aqui então vamos deixar lá aqui 40 e é a mesma coisa né salvar ctrl o beleza feita essa configuração a gente pode iniciar o serviço né então dá um system ctrl enable e o serviço do crio então agora ele subiu aqui e aí se você quiser ver como é que está o status você pode dar um status aí ele está aqui ativo e todas as informações do serviço beleza então agora o crio já está rodando onde que o crio roda ele roda aqui nesse link aqui hdtps localhost na porta 3000 então uma coisa que é importante tem que ser https e é na porta 3000 que você acessa o serviço do crio então agora de novo a gente vai abrir aqui o navegador e vai entrar então nesse link localhost 2.3 mil ele vai reclamar ele vai falar assim olha isso é perigoso né por que porque tem um certificado autoassinado ssl nesse caso tudo bem né porque a gente está acessando o localhost tá então a gente vai aqui em advance né e ele fala né ó não é um certificado autoassinado você tem certeza que você quer acessar você fala não tenho certeza né então aceito e continuo agora eu tô aqui na interface gráfica do crio chamado lagosta dá pra fazer tudo isso tá pela linha de comando também tá então se você vai instalar isso num servidor que não tem interface gráfica dá pra fazer todas as configurações só via linha de comando né no caso aqui a gente vai usar interface gráfica porque facilita né pra quem não tá acostumado a mexer e também é mais fácil de visualizar aqui as configurações é o crio também ele tá disponível em algumas línguas né inclusive quiser né você pode deixar aqui no seu idioma de preferência ah então aqui eu tenho que digitar a senha que é a senha que eu configurei lá no admin token então no caso aqui é lacnic 40 então ele vai pedir aqui né ó cria aqui né o nome da sua CA é esse cara aqui depois né você não consegue mudar tá você vai precisar recriar se você precisar mudar o nome então não não precisa ser um nome único pode ser né qualquer nome aqui né não tem problema se for um nome repetido porque na hora que você vai parear isso no registro ele gera um ID único pra você tá mas pensa aí num nome né que identifique o seu provedor principalmente se você for administrar mais de um AS dentro do Crio tá então se você for administrar múltiplos provedores alguma coisa do tipo tá é bom você conseguir identificar né pelos nomes de CA tá então no nosso caso aqui é a gente vai criar aqui algum arquivo né eu não sei se ele nem sugere o nome aqui sugere o Lachnik CA né então vamos criar nesse nome aqui e vocês vão ver que não tem problema se vocês criarem com o mesmo nome Lachnik 40 underline CA então criou aqui a o Certificate Authority né então agora nós estamos na página de configuração do CRIO né então tem aqui as ruas tem aqui né os pais e o repositório que que a gente precisa fazer a gente precisa acessar aqui o site do registro pra fazer né o pareamento aqui das configurações como que a gente faz isso no mundo real você tem que ser o administrador do AS você vai logar no sistema do registro e se você for o administrador do AS vai aparecer as configurações de RPKI se você não for o administrador do AS não aparece tá é uma medida de segurança né pra garantir que só o administrador vai realmente configurar essa parte é no caso aqui do nosso laboratório a gente vai acessar o beta tá então acessem beta.registro.br e precisa acessar com uma conta né com login e senha que login e senha são esses tá então você vai lá no Moodle né deixa eu abrir aqui então lá no Moodle tem aqui ó login beta registro br tá e aí também vem né pra cada um dos grupos que você recebeu tem um login e senha diferente tá então procura aqui na página do Moodle qual é o seu login qual é a sua senha olha direitinho tá gente tem letra maiúscula tem letra minúscula tem L que parece o I tem o né então toma cuidado aí na hora de fazer o login tá porque pode dar problema se vocês tiverem dúvidas aqui gente deixa a mão levantada que a gente pode ajudar aí o pessoal que tá aí no palco né aliás aí na frente vai poder ajudar vocês beleza né então entra lá na página do registro né e faz o login quando você entrar no caso eu entrei aqui com a conta do número 90 você vai entrar nessa página aqui depois você vai aqui né saiu então vamos lá vamos fazer o login preencher o captcha provar que eu sou humano a parte mais difícil do laboratório né eu tenho que marcar o que é uma pizza eu não sei o que é uma pizza aqui isso aqui é uma pizza talvez isso aqui é talvez também isso é uma pizza isso aqui não parece vamos ver ah somos humanos ainda mas tá cada vez mais difícil provar que eu sou humano daqui a pouco só os bots vão conseguir fazer esse captcha então fazendo o login né você chega nessa página aqui você vai em titularidade vai ter aqui dados referentes do seu sistema autônomo clica nele aqui né ASN e aí lá embaixo tem as configurações de RPKI tá essa parte aqui só aparece se você é administrador do AS tá então nesse caso aqui do beta né essas contas são administradoras a gente vem aqui em configurar RPKI entrando aqui na parte de RPKI tem um tutorialzinho aqui né explicando né como que habilita o que que é né mas a gente vai fazer na prática aqui ó ele tá pedindo o chamado child request né então o que a gente precisa fazer a gente vai lá no nosso serviço do CRIO vem aqui em parents e clica aqui em adicionar pai olha só aqui está o nosso child request né então a gente clica aqui pra copiar ele e cola aqui na parte do registro tá então colocamos aqui o child request quando você clicar em habilitar ele vai criar aqui as informações pra você né e aqui ó ele vai te dar um outro XML chamado parent response né então você fez a requisição recebeu aqui uma resposta tá esse parent response a gente tem que copiar e colar lá no registro lá no quer dizer lá no CRIO então aqui onde está parent response a gente tem que colar esse XML tá esse XML aqui ó é referente a essa CA aqui ó nickbrca então ele está perguntando aqui qual que é o nome né dessa CA a gente coloca aqui nickbrca tá então preencheu aqui as informações confirma né agora você e o registro BR se conhecem né vocês já estão comunicando através daquele protocolo chamado up down né e já um já consegue autenticar a informação do outro o que que falta falta a questão da publicação né então a gente tem que habilitar o chamado publicação remota que é o que é deixar as ruas hospedadas no serviço do registro BR tá então a gente vem aqui no repositório né e aqui no registro também a gente vem aqui embaixo em configurar publicação remota é o mesmo processo tá só mudou o nome do xml né então a gente tem aqui o chamado publisher request né que a gente tem que vir aqui no repositório adicionar repositório publisher request né então a gente copia aqui e cola aqui na página do registro quando você colocar o publisher request você vai receber um outro xml chamado repository response então você vai copiar esse xml e colar de volta no seu serviço crio tá então ó colou aqui clique em confirmar pronto agora já está configurado o seu servidor crio tá então tanto a questão né da autenticação com o registro br como a parte de publicação remota então agora as roas que você publicar vão ficar armazenadas lá no sistema do registro ok o que que falta agora agora só falta a gente de fato configurar as nossas roas né então o que eu quero publicar dá um f5 aqui pra atualizar você vai ver que ele já puxou as informações de AS e já puxou as informações de PV4 e PV6 que você tem então até como medida de segurança né você não vai conseguir publicar informações que não são referentes ao seu AS né quer dizer ao seu bloco aqui né então ó 10.90 né então a gente tem aqui né o 65590 e o prefixo né é o 10.90 então eu posso por exemplo publicar o barra 22 até ele mesmo né então isso aqui são as roas que eu vou publicar né e aí eu escolho de fato o que que eu quero validar aqui né então se eu quero publicar só o barra 22 né eu vou publicar dessa forma aqui se eu quiser publicar uma faixa de endereços né eu posso criar né por exemplo o 65590 o 10.900 barra 22 até por exemplo um barra 24 né então ele deixa né eu publicar também um intervalo e olha só ele até fala aqui ó essa rua de cima já não vale de nada porque a de baixo já tá validando também então posso excluir se eu quiser né se eu quiser excluir só clicar no lixinho aqui ele apaga e se eu quiser criar uma rua que não é do meu bloco né então por exemplo eu quero publicar do bloco 89 né então se eu tentar publicar uma rua que não é minha ele não deixa por quê? porque eu não tenho permissão pra fazer essa publicação esse bloco não é meu né então também como medida de segurança né eu não consigo publicar ruas que não são referentes se eu precisar o meu bloco tudo bem tá então esse aqui né é o passo a passo aí do de configuração do CRIO vocês viram que é bem simples né não tem nenhum segredo é só basicamente trocar as informações de certificado de um pro outro né dá pra fazer tudo isso pela interface gráfica e depois configurar né as ruas que você gostaria no seu sistema tudo bem gente ficaram com dúvidas aí se tiver problema levanta a mão que o pessoal da equipe vai estar aí auxiliando tá e agora né acho que o Tim vai também querer fazer alguns comentários referente aí ao CRIO que o TRIO que o TRIO vai Obrigado. Então, no ano passado, nosso foco não esteve na modificação da funcionalidade. A maior parte dos usuários vão ver que não houve mudanças observáveis. Nós reimplementamos a interface do usuário de zero. Nós vimos que está trabalhando do lado do servidor com o suporte para novo objeto. Não foi apresentado ainda, talvez eu esteja falando antes da hora, mas essencialmente tem a ver com assegurar mais do que a origem do BGP. E vai permitir que vocês façam declarações para que tornam também o passo, o caminho, a via plausível. Sem aspas, seria muito mais difícil. O que vem pela frente daqui a algumas semanas, temos uma nova norma, não inclui muitas mudanças funcionais, mas nós vimos preparando um suporte de clustering para instalações no futuro. Muita boa parte do trabalho tem a ver com a contuação dos dados. E como as transações são feitas, isso está por vir. Por momentos, ainda está limitado a uma só nota. A próxima, o próximo lançamento, podemos pegar esse trabalho, já aumentá-lo e começar a dar suporte inicialmente ao Banco de Dados de Postgresql. Eu que fiz isso? Muito bem. Outra coisa que está planejada no curto prazo é uma atualização da ASPA que eu acabo de mencionar. É uma pena que tenhamos implementado cedo demais, porque, no final das contas, o perfil desse objeto mudou. Então, se vocês usarem isso agora, eles serão rejeitados. E não é um grande problema, porque essas são as fases anteriores da adoção da ASPA. Então, não é nada muito doloroso. Simplesmente aparece como não encontrado e não vamos fazer nada, então, com a ASPA. Mas isso será reparado em breve. A última coisa, eu não tenho certeza se é o melhor lugar para fazer isso, mas eu vou estar aqui pelos corredores. Vocês podem falar comigo, mas também gostaria de saber realmente o que vocês estão enfrentando, encontrando no CRYL. Eu gostaria de saber quais são as suas prioridades. Então, uma das coisas é que o suporte da ASPA vem apenas com a interface UI. Mas, neste mapa, nós estamos usando recursos de endereços IP privados. Vocês não vão ver outras sugestões do CRYL. Mas é um sistema baseado em dados usados por colecionadores do Ripe e de todo mundo para sugerir o que acontece, ou seja, sugerir que vocês possam criar prolapse para essas coisas. Isso já vai depender de vocês. O problema com isso é que pode crescer muito, pode se multiplicar. Também, se vocês fizerem um anúncio cuja origem é inválida, pode ser que nunca chegue a esses colecionadores, ou esses collectors. Uma coisa que nós estamos pensando é trazer um feedback local para o loop, como a feed do BGP local, uma visão mais local. Então, nós estamos usando o admin token para entrar, o token do administrador para entrar no CRYL. Talvez vocês precisem copiar e colar algumas coisas. Mas, existe um assistente também que vocês podem usar da própria UI. Outra coisa é que tudo o que vocês fizerem fica gravado lá. Nós pensamos, então, que isso pode ser um próximo candidato no nível funcional para permitir que vocês vejam as mudanças feitas e quem as fez. Ou seja, vai dar todas essas informações. Há muito trabalho técnico que ainda precisa, que ainda pode ser feito antes de passar isso para vocês. Nosso staff não para de trabalhar nisso. Mas, eu acho que era tudo o que eu tinha para dizer. Se tiver alguma pergunta, algum comentário agora, eu posso... Estou aqui à disposição. Se não, vou estar nos corredores também à disposição para qualquer consulta. Obrigada. 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 Não sei, Cristina... Obrigado. 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 Já agradecemos os instrutores, um aplauso para eles. Convidamos todos vocês a almoçar. Antes disso, gostaria de comentar que, a partir das duas, podem passar pelo estande do LACNIC para saber mais sobre as especializações do campus do LACNIC. Estão todos convidados para o almoço no primeiro andar. Voltamos aqui às 2h da tarde, às 14h locais ou às 17h UTC para os que estão no Zoom. Às 2h da tarde, voltamos então a iniciar a sessão. Obrigada a todos. Obrigado. 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 Obrigado.